Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar o terceiro vídeo daquela obra que eu falei que ia mostrar o passo a passo dela. Na última vez que eu estive aqui, as paredes ainda estavam sendo erguidas e eles estavam já com a cinta pronta para poder fazer a montagem da laje. Então, por ser uma casa-terra, essa é uma das vantagens da casa-terra, é uma obra mais rápida, sim. Então, até, vamos dizer assim, é tempo real assim. Daquele último vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição, a obra já está realmente nesse ponto. Logo que a laje foi feita, já foi montada a estrutura do telhado e ela já foi coberta e em paralelo já foi feita a parte de reboco e a parte das instalações. Então, vamos lá dar uma olhadinha como está ficando essa obra. E aí E aí E aí Gostou desse vídeo? Vou deixar também o vídeo 1 aqui na descrição com o vídeo 2, mas ele também está aqui no card, ó. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like que ele é muito importante para o crescimento do canal. O vídeo de hoje fica por aqui e lembre-se, você pode ter a casa dos sonhos. E aí E aí E aí